O mecanismo que é para tudo o que interfere na educação e não só, para tudo o que interfere na vida, e é aqui que o ponto de contato também com a resposta anterior é a vocação, na questão de que o tempo é a tua moeda, da forma como tu te remuneras. Se tu tiveres vocação e conseguires exercer a vocação, o mate perfeito seria tu encontrares de uma forma mecânica a tua vocação e exercer só a tua vocação, a questão é que a oferta vai mudando, como tu dizes e muito bem, não há uma percepção de longo prazo, cada vez é mais difícil ter uma percepção de longo prazo daquilo que me vai fazer feliz de uma ponta à outra da minha vida, portanto vais ter que encontrar várias felicidades ao longo da tua vida. O sistema de ensino, e quando eu falo do sistema de ensino falo desde casa, falo de eu pai professor, aspas, professor no sentido de passar a experiência, eu pai educador ou eu professor educador, só por uma sorte na vida do meu filho ou do filho de outra pessoa qualquer, é que serão vocacionalmente perfeitos todos os professores que tens na tua vida, os vizinhos, os pais, os professores, portanto é na vocação que está, e nós precisávamos muito de que o ensino não tivesse sido durante muito tempo em Portugal, e eu próprio passei por isso, uma porta para a sobrevivência e para a subsistência e fosse apenas um sítio onde houvesse vocação, era dos sítios mais importantes onde haveria de ser necessário descobrir-se que só podia ser professor quem tivesse vocação. Eu próprio, no segundo ano de faculdade, fui dar aulas por necessidade, é verdade que descobri ali que gosto muito de ensinar, só dei aulas durante um ano e tenho hoje relação ainda com muitos dos meus alunos, isso é uma coisa de que me orgulho muito, é muito engraçado, até, mas o que eu digo é, a necessidade de que o ensino só seja servido por pessoas com vocação, defendida por mim, será quase herética porque eu próprio fui para lá por necessidade, portanto eu não vou diabolizar ninguém por ter ido por necessidade para o ensino, porque era um ensino que acolhia quem não cabia no exercício da área que estudava, além das pessoas que estudaram literalmente para ser professores, havia todo um mar de, e eu acho que nós somos vítimas disso, pessoas que estavam ali contrariadas, e mais uma vez eu digo como professores pais, porque foram pais por acaso, ou foram professores por acaso, e foram pais porque tinham tempo, ou porque queriam salvar casamentos com mais um filho, ou porque faz o normal é ter filhos, e professores que, pai, eu queria ser cientista, mas fiquei só professor de ciências, eu queria ser historiador, mas fiquei só professor de história, e infelizmente isso marca a vida dos próprios, e marca a vida de todos aqueles que lhes passam na mão, que nos passam na mão, porque todos nós às vezes tentamos ser professores em coisas que não temos jeito nenhum, e portanto eu não estou a diabolizar os professores que estão no ensino, mas, sim, acho que muitos dos problemas que identificamos no ensino, e da forma como ele não se regenera, porque dificilmente um tesouro na área da educação não vem da área da educação, tem a ver com isto, com a falta de vocação, e já agora de que forma é que o próprio ensino, o oficial, além dos pais, ou do que quer que seja, não está ele próprio a criar futuros problemas, não contribuir para encontrar a vocação, o sistema de ensino deveria mais do que formar, ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação, e não há drama pior para um pai, para um professor, ou para um aluno, em conjunto, para estes todos, do que não seja perguntar a um indivíduo o que é que tu queres ser, uma criança, e eles dizem não sei, e perguntar a um adolescente, ele continuar a dizer não sei, e ele estar ali no limite da decisão da área vocacional, e continuar sem saber, e mudar de curso e deixar de mudar, e não tem a ver com o curso, tem mais uma vez, lá está o ponto de contato com a resposta anterior, com a forma como eu justifico para a minha existência e a minha felicidade, de que forma é que eu vou ganhar... o meu tempo, em vez de gastar o meu tempo. Isso não depende só do sistema de ensino. E aí 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 E aí